Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar um pouco sobre autoestima mais especificamente sobre uma reportagem da Paola Carosella, onde ela falou que demorou 40 anos para gostar dela mesma ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquela pessoa que você está de olho, que você quer conquistar essa reportagem nos convida a uma reflexão, porque se ela tem 48 anos e ela ficou 40 anos sem gostar do seu próprio corpo significa que ela viveu a vida inteira não gostando do corpo dela e isso infelizmente é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo a gente precisa trabalhar essa questão e principalmente trabalhar internamente porque é uma questão mais interna do que externa, porque a gente precisa se olhar com mais carinho se olhar com mais ternura, nós somos muito intolerantes quando o assunto é o nosso corpo sempre estamos insatisfeitas com algo nele, sempre trabalhando para mudar e muitas vezes quando a mudança ocorre você arruma outro ponto ali para ficar insatisfeita muitas vezes a questão está interna você precisa trabalhar então internamente dentro de você através de terapia entender o porquê que você não se gosta o porquê que muitas vezes você tem raiva do seu corpo porquê que você se submete a certos tipos de situações tem pessoas que para atingir esse padrão inalcançável elas fazem muitas loucuras, se alimentam muito mal ficam horas e horas fazendo exercícios físicos com dietas extremamente restritivas então isso precisa mudar dentro da gente não gostar de alguma coisa em você e trabalhar para que algo mude ok, né? às vezes eu não gosto de algum ponto específico a questão é que tem pessoas que passam a vida inteira não gostando de si mesmas a vida inteira mexendo no corpo deixe o teu corpo em paz, né? porque muitas vezes os nossos esforços serão em vão porque a gente está com aquele padrão de beleza midiático que não existe, porque aquele padrão de beleza é todo retocado através de photoshop então você nunca vai alcançar esse padrão essa é a questão, você nunca vai ter aquele corpo porque é um corpo muitas vezes irreal é um corpo que não existe, entende? e aí você fica se comparando uma das questões que a gente tem que evitar de todo custo é se comparar com o outro tente olhar para a sua realidade da forma como ela é sem filtros, certo? sem fantasias e dentro da tua realidade tente melhorar eu vou dar o meu exemplo aqui, certo? eu estava 25 quilos mais gordinha eu não tenho dinheiro para ficar pagando o personal para ficar me acompanhando nutricionista a todo momento, enfim eu tenho um plano de saúde então o que eu fiz? eu fui no plano de saúde fiz o exame de sangue fui com o endócrino ver se a parte hormonal se o colesterol estava tudo ok fui no cardiologista para ver se o coração estava tudo ok e a partir daí, dentro da minha realidade que é única, que é singular eu comecei a fazer aí uma reeducação alimentar então eu não cortei de uma forma exagerada nenhum grupo de alimentos o que eu fiz foi reduzir refrigerante reduzir doces enfim, aquelas coisas que a gente sabe que engorda carboidratos que engordam, certo? pão, excesso de pão, macarrão, essas coisas comi mais verduras, legumes, carne e bebi muita água e acrescentei uma hora de caminhada por dia todos os dias, até hoje eu caminho uma hora aí vou ouvindo vídeos, podcasts, enfim vou também nesse período fazendo com que ele seja produtivo em termos de aprendizado ouvindo música também, enfim na alimentação, gente eu comi coisas que facilmente a gente tem acesso, né abobrinha, alface, sabe? tomate, essas coisas e carne, tipo, grelhado, frango grelhado carne, essas coisas e frutas enfim, é uma dieta possível e é uma atividade física possível caminhada é uma coisa bacana porque até quando você está com excesso de peso você caminhando aos pouquinhos você vai movimentando o seu corpo e não força tanto porque dependendo do tipo de exercício que você vai fazer se você tiver com excesso de peso é mais complicado, né tipo, você vai começar a correr, por exemplo é mais complicado do que caminhar então você começa caminhando e depois vai pra corrida e tudo mais ou seja, eu fiz algo possível dentro da minha realidade porque tem muita gente que fala assim ah, mas eu não tenho tanto dinheiro quanto essas celebridades gente, vamos trabalhar com o que a gente tem vamos parar de comparar todo mundo pode ter uma vida mais saudável claro que eu não vou ter acesso a tudo que, por exemplo, o Fábio Assunção tinha o Chico Salgado que é o personal das celebridades tinha cozinheiro tinha nutricionista todo mundo lá 24 horas cuidando dele não é a minha realidade então eu não tenho que me comparar com o Fábio Assunção porque eu não vou conseguir o meu processo de emagrecimento também foi mais lento né, se a gente pensar no Fábio Assunção que perdeu 27 quilos se não me engano em 7 meses alguma coisa assim eu venho perdendo peso há uns 2 anos mas o importante é você ser consistente não importa o tempo porque às vezes a gente se cobra demais da gente porque, por exemplo eu demorei muitos anos pra chegar nesse peso né, e aí eu quero em meses perder tudo isso não é justo não é justo comigo não é justo com o meu corpo a gente precisa respeitar o nosso corpo né, porque agora, por exemplo que é época de verão tem muita gente que quer perder sei lá, em 2 meses tudo que ganhou no ano inteiro isso não é saudável isso não é interessante pro seu corpo faça algo que você vai poder seguir também faça algo sustentável a reeducação alimentar é uma coisa que tem que ser feita pro resto da sua vida também não adianta fazer só uns 2 meses e depois parar no meu caso, em específico eu mudei meu estilo de vida não é que eu nunca vá comer um docinho nunca vá comer uma macarrão nada mas é uma exceção né, acaba sendo exceção porque se todo dia você tomar refrigerante você comer doce você comer macarrão pão você vai gordar não adianta no final do dia a conta é bem simples gente você tem que gastar mais calorias do que você consumiu é o que eles chamam de déficit calórico né e aí eu também tive o jejum intermitente ao meu favor o jejum intermitente é uma coisa que todo mundo conhece você pode jogar no google e saber mais informações porque eu tô falando isso pra você você não precisa ficar a vida inteira odiando o seu corpo olha no espelho comece sendo mais tenra mais carinhosa mais tolerante com você mesma já percebeu que a gente com os outros é mais tolerante mas com a gente mesmo a gente acaba sendo um carrasco a gente se olha no espelho a gente se põe pra baixo a gente se diminui tanto e com o outro a gente acaba sendo mais condescendente né se você vê uma pessoa falando nossa eu tô muito horrível eu tô gordo eu tô isso eu tô aquilo aí você vai lá e aconselha a pessoa não que nada você não tá não mas com você mesmo você se olha e fala que você tá horrível então para com isso começa se olhando com amor e aí você começa aos poucos a mudar aquilo que você não curte tanto aquilo que você tá insatisfeita pensando não só na questão estética tá pensando no seu bem-estar geral e quando eu falo bem-estar eu tô falando também da questão mental quando você faz uma caminhada você acaba se beneficiando não somente no estético mas na sua mente sabe quando você começa a se cuidar o benefício é geral sabe você começa a se tornar uma pessoa mais autoconfiante uma pessoa melhor para você mesma sua melhor versão vem à tona eu não quero mais que mulheres falam isso sabe eu fiquei muito sentida com essa frase da Paola que ela demorou 40 anos para gostar do seu próprio corpo eu não quero que você demore tudo isso para gostar do seu corpo eu quero que você goste do seu corpo agora porque você é merecedora de amor de respeito e você é merecedora de carinho pelo seu próprio corpo o seu corpo ele é funcional ele te leva para todos os lugares ele merece respeito cuidado zelo hoje o meu corpo também tem minhas limitações tem coisas que eu não curto muito nele devido a ter perdido muito peso eu acabei ficando também com excesso de pele aqui no braço você pode ver vou mostrar para vocês tá vendo eu não tenho vergonha de mostrar isso porque isso daqui é real isso daqui sou eu isso daqui sou eu gente e eu me amo hoje em cada pedacinho de mim sabe porque eu sei o que eu passei para chegar até aqui eu me valorizo totalmente porque eu sei tudo que eu passei para ser a mulher que eu sou hoje não só em termos do emagrecimento mas emocionalmente falando então eu me amo eu amo meu corpo do jeitinho que ele é ele está flácido tchau dá tchauzinho para você mas eu amo a flacidez dele eu amo tudo claro que um dia quando eu tiver também melhor financeiramente por que não tirar o excesso de pele né é uma coisa que me incomoda sim não vou mentir para vocês não estou aqui para mentir mas também não me incomoda tanto porque eu sei que eu não sou apenas a minha flacidez eu tenho outras coisas a mais eu tenho outras questões a mais a oferecer então é isso que a gente tem que pensar também você não é só esse detalhe do seu corpo que você se preocupa tanto você não é só sei lá um peito pequeno ou um bombom flácido você é uma mulher incrível entende você é maravilhosa é isso que eu quero gente eu quero tanto que você entenda isso nesse vídeo se você entender isso para mim vai ser tão bom comece a se olhar com muito carinho tá bom eu sei que não é um processo fácil eu demorei também não 40 anos mas digamos que nos meus 20 e poucos que eu comecei a gostar de mim até quando eu estava gordinha eu gostava de mim porque eu comecei a emagrecer por questões de saúde todo ano eu fazia exame com endocrino naquele exame para verificar colesterol os hormônios e tudo mais e todo ano dava tudo ok mesmo eu estando acima do peso estava dando tudo ok chegou uma hora que o meu colesterol começou a ficar alto né eu falei opa não está tudo ok então eu preciso melhorar e aí que eu comecei a emagrecer mas não porque eu não gostava do meu corpo eu sempre fui até uma gordinha assim eu sempre fui na realidade uma pessoa em paz com o meu corpo quando eu ia para a praia eu usava biquíni eu nunca tive vergonha de esconder o meu corpo sabe eu sempre fui de boa porque no final eu sabia que é o meu corpo é o meu habitat eu precisava respeitar o meu tempo sabe e aí por isso que eu comecei a emagrecer e quando eu comecei a emagrecer eu comecei a me beneficiar do resultado do emagrecimento da disposição hoje eu sou uma pessoa sabe mais exposta como você tem um corpo mais leve é até mais fácil para você para você se carregar por aí sabe e a autoestima também hoje algumas roupas entram melhor em mim essa blusa mesmo hoje eu fui colocar sabe antes ela ficava super apertada agora está ainda não está tão folgada né mas é porque antes ficava super hoje eu estou com 60 quilos né quando eu comecei a emagrecer eu estava com 85 então assim é bastante diferença né 25 quilos então eu fico muito feliz de ter chegado lá e quero também que você se cuide mas comece a se cuidar por você sem comparações tá bom não vamos comparar porque a comparação ela nos leva a lugares tenebrosos ela nos leva a lugares muito ruins para a nossa saúde mental você nunca vai ser como o outro você não vai ter a realidade do outro porque você tem a sua realidade você é você o outro é o outro você para tudo isso para de ficar seguindo pessoas que te deixam mal pessoas que só mostram ostentação na internet só fica mostrando coisas que vai te pôr pra baixo começa a ouvir coisas que vão te alimentar tua alma palavras edificantes pessoas que ensinam coisas produtivas então tenta não só pensar no físico pensa na sua mente também né é importante a gente trabalhar aí com essa tríade corpo, alma e espírito e não quero que você fique muitos e muitos anos com esse desgosto todo em relação a sua aparência vai trabalhando as coisas que precisam ser trabalhadas mesmo com recursos limitados a gente consegue eu falei pra você da caminhada né hoje em dia tem vídeos na internet também com treinos gratuitos então você pode na sala da sua casa fazer uma atividade física sem mesmo sair de casa né o mesmo dinheiro que você ia gastar sei lá comprando um hambúrguer você pode comprar aí um filé de frango um pé de alface fazer a sua reeducação alimentar cortar coisas que não fazem bem pra nossa saúde gente o açúcar ele é um grande vilão né comece por aí cortando doce refrigerante você já vai ver que vai reduzir o seu peso deixe para comer o seu docinho em momentos especiais não se prive de nada tá isso que é importante e você de casa o que você achou sobre tudo isso que eu falei me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se inscreva no canal deixe seu like me siga lá nas redes sociais ative o sininho de notificação e é isso aí um beijão mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima tchau tchau